A vida aqui é dura. Era o dia tudo pra ganhar 40 pontos, 50. Quanto tem? Quanto não tem? Eu levanto 4 horas, 4 e meia, sob aquela serra lá, ó. Rosto de posto, corte demarcado. Minha mulher toma remédio controlado, tem hora de não dar, passo necessitário que eu passo a ter necessidade. É difícil cuidar filho aqui, porque a produção é pouca, não tem salário. Aqui tem vez que nós ficamos uma semana sem água. Só tem sonho, Dona Maria? Sonho não. Antes da gente conhecer a região sertaneja, a gente tem na mente que lá é seco e que nada produz. Após conhecer aquilo e iniciar o nosso trabalho, a gente percebe que lá tem um potencial, como qualquer região que chove. O que me motivou para aquela região foi realmente, no início a gente foi uma parte de um negócio comercial, como uma empresa privada. Mas em seguida, conhecendo a realidade das famílias, nos interessamos a motivar as famílias através de um projeto, de um pensamento da agricultura familiar nessa região. Esse projeto, o Cultivo do Morango, iniciamos em 2014 com 10 famílias. Hoje nós temos 187 famílias. Eu percebo a importância que esse projeto tem causado, impacto social não só para o município de Boninal, mas sim para toda a região. Quando eu olho assim para a minha rocinha, eu fico muito feliz, só tem de agradecer. A gente trabalhava para os outros, a vida era muito cansada. Trabalhar para a gente mesmo é uma coisa assim que a gente não sabe nem agradecer, nem agradecer, porque hoje a gente anda feliz. Com a chegada do Morango aqui, a nossa vida começou a melhorar agora. Aí está eu e meu irmão trabalhando aqui, meus filhos já estão de projeto para plantar o ano que vem. E aí muitos quando viram a nossa produção, a nossa renda, estão querendo plantar também. Consegui abrir um posto, conseguir comprar um terreno. É um projeto bom, porque se não fosse eu, eu não tinha conseguido nada. Eu beneficiei minha família, né? Minha menina já está com 16 anos, não precisa sair até hoje, não pretende sair. E eu estou com dois em São Paulo, que estão querendo voltar já. A vida em São Paulo não é fácil, que eu sei. E hoje meus meninos virem para cá para morar aqui comigo, é uma satisfação muito grande. Meu sonho sempre foi estar ajudando as famílias carentes. E dentro desse sonho a gente encontrou o Instituto Água Viva, que já faz um trabalho no Nordeste. E aí foi útil e agradável. O que eles precisavam é justamente aquilo que a gente quer oferecer. O Instituto Água Viva, ele trabalha estruturado em quatro pilares. E um desses pilares é o pilar de geração de renda. Quando a gente ficou sabendo dessa plantação de morango, nos interessou o porquê. A gente quer potencializar a vida do sertanejo. Além do pilar de geração de renda, temos clínicas médicas e odontológicas móveis que vão ao sertão, levando tratamentos médicos odontológicos para essa comunidade rural. No pilar de esporte, ele vai ser trabalhado em relação ao caráter, obediência aos pais, em relação ao cumprimento de seus deveres. E no pilar de educação complementar, ele pode ter aula de música, aula de balé para as meninas, aula de informática. O tempo ocioso a gente preenche com informações para esses alunos. Nossa proposta é fazer a implantação desses pilares que nós falamos. E para se fazer a implantação desses projetos, é necessário o apoio de empresários, de profissionais liberais, para que juntos nós possamos levar o bem para essa população sertaneja. Me sinto valorizado. Aqui na Bahia, a gente está trabalhando para a gente mesmo. Nunca participei de uma coisa dessa. A vida da gente era muito difícil, né? Essa empresa que entrou para fazer esse contrato, mas nós, nem nós vamos arrepender, nem ela. E muita gente está querendo trabalhar com isso. Basta acreditar. É possível. E eu quero desafiar você que é empresário para vir conosco, junto com o Instituto Água Viva, junto com esse projeto lindo de plantação de morango. Tenho certeza que juntos nós podemos fazer muito mais na região do semiárido. O fruto dessa união, com certeza, nos leva mais longe. Música 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 Música